Está ouvindo legal, pessoal? Dá para ouvir legal? Mais ou menos. O microfone está um pouco longe. Eu não estou com o outro headphone. Então, você vê. Esse aqui é um mapa inteiro dos estates. São 50 estados. E aí, como eu falei para você, é uma república. Então, cada estado tem uns números. E uma das coisas mais fáceis de explicar, muitas pessoas não entendem isso aqui, eu vou explicar para você agora, é o seguinte. Esses números aqui somados, você soma todos esses números, você vai chegar com 269 a 269. São 538. Então, a eleição americana são 538 votos. Às vezes, eu uso a palavra pontos para você entender. Então, são 538 pontos. Então, se você divide 538 por 2, dá 269. Então, se você tiver 270, você é presidente dos Estados Unidos. Você é presidente dos Estados Unidos. Aí, vamos lá. Por exemplo, Califórnia tem 54. Por que que Califórnia tem 54? Porque Califórnia é o maior estado dos Estados Unidos. Se você é o maior estado, você vai ter o maior número de representantes. Por exemplo, qual é o maior estado brasileiro? São Paulo. São Paulo tem o maior número de deputados federais. Por quê? Porque São Paulo é o maior estado em popularidade. Então, você pega uma porcentagem da população. Cada deputado federal representa uma porcentagem da população. Então, Califórnia, como Califórnia é o maior estado dos Estados Unidos, eles têm o maior número de deputados federais. Então, Califórnia, para você entender o jogo aqui, é o seguinte. Califórnia tem 54 votos. O que quer dizer isso? 52 deputados federais e dois senadores. O que é um segredo para você entender aqui? O número daqui, que você está vendo, 54, quer dizer, 52 deputados federais e dois senadores. Então, cada estado tem dois senadores. São dois senadores por estado. Então, nós temos o quê? 100 senadores. São 100 senadores. E deputados federais, nós temos 435. Então, 435 mais 100, 535. Porra, Fábio, está faltando três. DC, que seria o distrito federal, eles têm três votos. Então, aí você chega a 38. Então, esse número que ninguém explica para você representa o número de deputados federais, mais os senadores e mais três votos do Distrito Federal, que são iguais a 538 votos. Entendeu? Então, vamos lá. Por que Califórnia tem 54? Porque a Califórnia tem 52 deputados federais e dois senadores. Por isso que a Califórnia tem 54 votos. Agora, aqui é onde fica meio confuso, e eu vou tentar explicar para você. Quem é que, Fábio, o Trump tem um voto na Califórnia, o Biden tem 20 milhões de votos na Califórnia. Então, quer dizer que o Biden leva 20 milhões contra um? Não. O Biden ganhou na Califórnia por 20 milhões, por 10 milhões, por 1 milhão, por 1, por 10, por 100, ele leva 54 votos. Não importa quanto votos a mais o Biden tenha do Trump, Biden, no máximo, ele leva 54 votos da Califórnia. E aí é onde está a diferença. Por exemplo, numa eleição brasileira, você tem Califórnia, digamos que Biden tem 5 milhões de votos na Califórnia. Se é Brasil, Biden tem 5 milhões na Califórnia. Biden tem 5 milhões no Novo México. Então, o Biden teria quanto? 10 milhões. Não é isso? Biden teria 10 milhões de votos. Não é assim que faz? O Lula tem 10 milhões de votos na Bahia. Lula tem 5 milhões de votos em São Paulo. Então, no total, Lula tem 15 milhões de votos. Não é isso? Aqui não é assim. Biden teve 10 milhões de votos na Califórnia e ganhou do Trump. Biden teve 5 milhões de votos no Novo México e ganhou do Trump. O Biden vai levar 54 mais 5, 59 votos. Ele não vai levar o número da população. Ele leva o número de votos que tem no Estado. Entendeu? Então, você já aprendeu duas coisas aqui. Uma que ninguém fala pra você é da onde vêm esses números. Esses números vêm do número do representante. Mas, Fábio, tá faltando três, porque são três do Distrito Federal que não tem um representante. São três. Entendeu? Então, daí vêm esses números. Ninguém explica isso pra você. Você nunca soube, nunca ouviu dizer da onde vem desgraça desses números. Esses números vêm dos deputados mais dois senadores. E aí você tem o que a gente chama de exceção. Toda regra tem exceção. E a exceção aqui, você pode ver aqui. Nebraska. Tá vendo Nebraska? Eu vou tentar fazer assim pra você ver melhor. Olha aqui Nebraska. Olha Nebraska. Tá vendo que Nebraska tem umas listras amarelas? Então, Nebraska é uma exceção. Porque Nebraska é um Estado dividido em distritos. Então, você tem um distrito com três votos e um distrito, por exemplo, com um voto. Ou distrito... E vai dividindo. Então, Nebraska é uma exceção. Porque quem ganha em Nebraska não leva todos os votos. O Trump pode levar três e o Biden pode levar dois. Entendeu? É uma exceção. A outra exceção é Maine. Maine tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Maine. Olha como é que Maine ele tá assim, ó. Tá vendo como é que Maine tá assim? Maine é a outra... Só existem duas exceções. Nebraska e Maine. Maine também é dividido em distritos. Você tem que ganhar distrito um, distrito dois pra levar voto, etc e tal. Então, quem ganha aqui não ganha tudo. Ganha um voto outro. Mas são só duas exceções. O resto é o que eu expliquei pra você. Ganhou, leva tudo. Entendeu? E aqui a gente pode fazer agora se a gente consegue voltar o tamanho normal aqui. Aí, se conseguir voltar. Ih, não quer voltar mais. Não quer mais voltar o tamanho normal. Vamos ver se pode fazer. Pronto. Voltou. Aí, então. Então, o que a gente vai tentar analisar aqui? Vamos fazer uma análise antes da prisão do Trump. A gente vai guardar esse vídeo. e depois nós vamos fazer uma análise da prisão, não, desculpa. Da condenação do Trump. O Trump não foi preso. Acreditamos que não será preso. E depois a gente vai fazer uma análise depois. Porque essas pesquisas foram feitas antes da condenação. Antes da condenação, nós tínhamos isso aqui. Vermelho, rosa, significa... Vou tentar explicar pra você. Azul escuro, Biden já ganhou. é a ganho. Azul clarinho está indo em direção pro Biden. Outra coisa. Nos Estados Unidos, azul é esquerda, vermelho é direita. É o contrário do Brasil. Nos Estados Unidos, azul não presta, vermelho presta. No Brasil, vermelho não presta. Então, cor não faz diferença não. Cor não tem sentimento. Só que aqui escolheram a cor vermelha para a direita, a cor azul para a esquerda. tá? Então, azul escuro, Biden já ganhou. Tá vendo? Onde você vê azul escuro, Biden já ganhou. Azul claro está indo em direção ao Biden. Vermelho, assim, esse vermelho ou rosa escuro, o Trump já ganhou. O rosa clarinho está indo em direção ao Trump. Amarelo é o lugar que é um coin toss. É tipo, ninguém sabe. 50-50. O Biden pode ganhar, o Trump pode ganhar, ninguém sabe. É o super duper disputa. E para ser sincero com você, isso aqui, o Nevada também é amarelo, Minnesota também é amarelo, Wisconsin é amarelo, Michigan é amarelo, Pennsylvania é amarelo, Georgia. Georgia é amarelo. Eu acho que isso aqui seria mais justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Seria mais justo a gente colocar aqui. Eles dizem que são 9. A gente poderia colocar Carolina do Norte, amarelo, né? E qual seria o outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E muitas vezes eles falam o raio, mas o raio está muito mais para o outro lado, né? A gente pode brincar com isso aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer uma predição hoje antes da condenação do Trump era visto dessa forma, né? Então, eu acho, né? O Trump em Nevada, ele está muito à frente. Então, o Trump vai levar a Nevada. Está muito à frente. O Trump está bem à frente no Arizona. Então, o Trump vai levar no Arizona. Então, eu acho que o Trump leva a Nevada, o Trump leva a Arizona. A Minnesota. Cara, o Ronald Reagan, que foi, na minha opinião, o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, o mundo já viu, o Ronald Reagan, ele ganhou em todos os estados menos Minnesota. Porque o cara que ele estava indo contra ele era um cara de Minnesota. Então, eu acredito que Minnesota vai ficar azul. Ela não vai para o Trump. Minnesota é muito difícil de ganhar. Agora, por causa da guerra no Israel e o Hamas, os terroristas, pode ser que Minnesota até chegue perto ao Trump por causa das cagadas do Biden. Mas, acredito que vai para eles. Aí, Georgia, eu acredito que o Trump ganhe. Vai ser difícil, mas o Trump vai ganhar. Aqui, você já viu. Não dá para vocês ver direito, mas o republicano, o Trump tem 252 votos, o Biden tem 225. Aí, por exemplo, o que vai complicar. Eu acho que Carolina do Norte o Trump ganha. O Trump está com 268. Aqui é onde para o bicho. Aqui é onde o bicho vai pegar. Por quê? Porque o presidente Donald Trump tem 268. E o Biden tem 225. O problema é que aqueles três estados, que a gente chama de Rust Belt, eles parecem um cinto, um cinturão. Ele tem Wisconsin, que são 10, você tem Mística, que são 15, e Pensilvânia, que são 19. Esses estados, se você olha nas eleições passadas, cara, o Biden ganhou tipo por 15 mil votos, 10 mil votos, a porcentagem era muito pequena. Então, nesse momento, o presidente Donald Trump está na frente em Wisconsin, está à frente na Pensilvânia, e também está na frente em Michigan, mas com aquele porcentagem percentual que leva ao empate técnico. Então, a disputa dos Estados Unidos serão esses três estados. Essa vai ser a disputa dos Estados Unidos. Serão esses três estados. Aí, a gente vai ter que fazer uma análise de onde você quer. Agora, você viu como eu expliquei para você como a República é importante? O presidente Donald Trump tem 262 votos. Agora, se em Nebraska o presidente Donald Trump ganha esse votinho que tem aqui, olha isso, o presidente Donald Trump empata, não tem mais como perder. Meu amigo, o que acontece se empata. meu amigo, se empata. Aí, azurra total. Eu estava lendo na Constituição americana, se houver um empate, aí o que acontece? Quem desempata são os Estados. Ou seja, quais quem representa o maior número de Estados. Tem mais Estados vermelho ou mais Estados azul? claro que tem mais Estados vermelho. Se tem mais Estados vermelho, o presidente Donald Trump ganha as eleições. Entendeu? Mas aí, o que acontece? O negócio é tão doido, os Estados Unidos é tão doido que o Estado, os Estados determinam o presidente e o Senado determina o vice-presidente. Você poderia, teoricamente, ter o presidente Trump com a Kamala Harris como vice. O negócio é assim, meio estranho mesmo, né? Você poderia ter o presidente Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, em caso de empate, e o vice-presidente seria a Kamala Harris. Porque o Senado decidiria aquilo. Então o negócio é complexo, tá? É complexo. Mas, eu acredito que o Donald Trump possa ganhar Michigan, a mim, Wisconsin. e aí o presidente Donald Trump seria 279 votos. Aí não importa se Biden ganha os outros dois, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o Trump já ganhou, já passou de 270, já ganhou a presidência, e aí a gente começa a vender lenço para os esquerdistas chorarem de raiva, rasgar as calças, dizer que vai sair dos Estados Unidos, que não quer mais viver aqui, que o mundo acabou, aquela choradeira durante uma semana, luto nacional, que todo mundo chora, mais ou menos isso que vai acontecer. Então eu acho que isso aí é importante a gente entender. Alguma pergunta sobre isso? Sobre essa questão? Porque, cara, isso aqui é uma aula, não é uma live assim comum, e todos os dias falemos de coisas diferentes, tá? Eu quero trazer um outro ponto para você, levando mais uma conhecimento seu que muitas pessoas não falam no Brasil. Então eu preciso, primeiramente, você ter alguma pergunta sobre isso, isso, sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre essa situação.